Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai viver, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te serve só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te serve só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te serve só pra ir pro motel Pode me bloquear Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te serve só pra ir pro motel Mas também pra namorar A pena Pode me bloquear E eu não te serve só pra ir pro motel E eu não te serve só pra ir pro motel